Caída no chão Ronei Bicho Souto e Luizinho Canária Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ah tá Vou fingir que acreditei Você não sabia mais ser Veste teu jeito lhe de briador Este rostinho tão lindo e cheio de graça Mas o fruto matrapaça Traz e cativa qualquer trovador Ah, 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 ah Para com esse mimimi Chega desse tititinho Pois tô ligado na tua intenção Saia daqui Embora eu vejo que nada mudou Tua beleza continua a mesma Mas o seu brilho já se apagou Tuas mentiras Não tem efeito Não me fere mais Essa artimanha já ficou pra trás E o que você disser Tanto faz Vou lhe dizer Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Tanto faz Tanto faz